Edson Xavier Edson Xavier Edson Xavier É o ligeirinho do rádio. Queria tanto te dizer que eu já não te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir se a minha boca morre de vontade do seu beijo? Queria esquecer você apenas um momento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que quero e não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída, me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não e acreditar que no seu coração tinha o grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. Mas doía, mas doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida.